E aí E aí E aí E o ventinho está super gostoso Porque a velha baguncinha já está ali O ventinho está super gostoso Está muito bom Ali está minha mãe e minha pequena Tem um arco-íris lá no fundo E vamos ali Minha mãe, a Nicole e a Manoel já estão indo aqui na frente Está bem ventilado, está bem gostoso o clima Tem um arco-íris lindo ali O Paulo e o Miguel indo lá na barragem do Açude Oi pessoal Eu estou aqui na colônia Então pessoal, o que é que eu quero falar? Eu vou ver se eu tenho um pouco de coragem E aí E aí E aí E aí E aí Pessoal, a Nicole está aqui Minha mãe foi lá Tirar uma cerejeira Cereja na verdade É aquele pontinho ali Que está clarinho agora é minha mãe Aquele pontinho escuro ali é a Nicole Ali é meu pai e minha avó Ali é o Açude Ali é o Açude Vou dar um zoom aqui para vocês verem Ali é o Açude Ali é um arco-íris Aquele pontinho ali é vermelho com verde Eu não sei bem qual são as cores do arco-íris Vamos colher aqui Ah, colheri demais Olha isso Ai pessoal A casa está bem O que? A casa está bem Está bem? Não, pai Alguma coisa está bem É o que que está bem, amor? O pai O que que está bem? É ouro, papai E aí tem Paulo tirando o açafrão Né, Paulo? É ouro Procurando ouro É ouro Açafrão Minha filha Aí pessoal O que que pousou na minha mão? Uma borboleta Bichinho da natureza, né Miguel? Ih, as crianças estão se divertindo Miguel já está aqui todo suado Bochechinha toda vermelha Nicole está ali toda animada E já já a gente segue viagem Meu outro está ali Eu estou querendo ver se tem limão Lá no alto tem E no baixo não tem Limão está lindo lá em cima Lá em cima Lá em cima Lá em cima minha filha ó É Eu queria um no baixo Não tem não Aí Finalzinho de tarde maravilhoso Mãe Mãe Já estamos quase de saída gente Minha pequena já está aqui suada e cansada E já já a gente segue viaja E já já a gente segue viaja Já estamos indo Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Tchau